Você sempre quis ter um Prime no CSGO ou um passe da operação? Pois saiba que isso é possível nesse vídeo, porque se o canal chegar aos mil inscritos antes do meu aniversário, que é no dia 13 de janeiro, eu vou sortear, e eu irei sortear um desses dois, mais uma Kais Leite testada em campo avaliada em R$17. Mas você ficou interessado de como saber pra participar desse sorteio que vai ser realizado aqui no canal ao vivo, caso atinja a meta dos mil inscritos antes do meu aniversário? Então eu vou mostrar os requisitos pra vocês agora. Então basta vir aqui no meu canal do Youtube, vir na aba Comunidade, e eu acabei de postar 10 horas atrás sobre mais informações desse sorteio. E aqui eu cito o vídeo do especial dos 900 inscritos que bateu semana passada, porém o foco tá nesse Instagram aqui. E como vocês podem tá vendo, eu criei aqui uma espécie de sorteio via Instagram, beleza? E aqui você deve seguir os passos mínimos pra estar participando desse sorteio. É mais de R$100 aí juntando. Então vamos lá, vale muito a pena, principalmente se seu sonho era ter um Prime ou um passe da operação no CSGO, né? Juntamente com uma casinha top pra vocês. Porém a primeira coisa é ser inscrito no canal. Então você vai vir aqui ó, vai mandar a print sendo inscrita aqui do canal. Mas então você vai vir aqui do canal e só mandar a print. Que você está inscrito aqui na direct desse meu Instagram. No arroba, é salamintossigol, tudo junto em minúsculo. Entrar no Discord, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Tá tudo esquematizado pra vocês. Marcar 3 amigos no comentário. Lembrando que quanto mais você comentar, mais chance de ter você de ganhar. Porém não vale comentar ou perfis famosos, ou até mesmo fakes. Porque eu vou estar analisando, beleza? Curtir o post e comentar nesse vídeo, hashtag mil inscritos e deixar o like nesse vídeo pra você estar participando. Lembrando, quando vai estar aqui no canal, você vai ter que vir aqui, tirar a print do likezão e você é inscrito aqui no canal, beleza? Então rapaziada, o que vocês acharam desse sorteio? E eu fico muito feliz que eu posso estar ajudando mais uma pessoa sendo inscrita desse canal. E caso você tiver um tempinho a mais, acesse o link que está aqui embaixo na descrição. É uma playlist completa de dicas do CSGO, movimentações, mira, como ganhar muito dinheiro com o CSGO e muitos outros conteúdos pra você, beleza? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!